A Paz Esteja Nesta Casa Jesus escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda a cidade e lugar por onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. No Evangelho de Lucas, os setenta e dois simbolizam a humanidade, a quem deve chegar a mensagem de salvação. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo podem ser mensageiros do seu reino, que vem até nós como paz, xalão. Como os discípulos de Jesus, os voluntários da Pastoral da Criança assumem a missão de levar a mensagem de paz, amor e solidariedade às famílias. Eles percorrem ruas estreitas das comunidades em todas as partes do país para compartilhar os conhecimentos sobre os cuidados, como as gestantes e crianças. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. Para alcançar mais famílias, a Pastoral da Criança também precisa de mais voluntários. Vamos fazer uma caminhada na nossa cidade e motivar novas líderes para ampliar nossa missão, que é levar amor, solidariedade e vida em abundância para nossas crianças. Uma boa, excelente semana a todos!